Oi, incríveis! Você precisa de 17 segundos de foco para transformar a sua vida. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Essa é uma técnica ensinada por Abraham Hicks e esse vídeo é inspirado em vídeos deles. Eles dizem que se você manter um foco sem distrações por 17 segundos, você vai estar iniciando o processo de cocriação, colocando em movimento a energia do que você prefere. E esse é um dos motivos que escrever no diário todos os dias funciona, porque sem perceber você fica muito mais do que esse tempo focando no que você prefere. A intenção é de você começar com 17 segundos e ir fortificando esse pensamento em sequência de 17 segundos, 4 vezes, até chegar aos 68 segundos. E esses 68 segundos serão suficientes para manter a sua vibração em alta. É importante lembrar que somos seres vibracionais. Você está sempre emitindo o sinal vibracional e esses sinais estão sempre sendo respondidos, sempre. Muita gente se recusa a aceitar isso porque não querem assumir a responsabilidade pelo que criaram, principalmente as coisas ruins. Claro que eu não criaria isso, mas é que você não criou de propósito, mas criou sim. E a intenção aqui não é de fazer você se sentir culpada, e sim de você perceber que você tem total controle criativo da sua vida, total. E é essa parte que é fácil de entender, mas quando as coisas ficam difíceis, fica mais difícil. E muitas vezes você acaba achando que você não é boa nisso. O que é que eu estou fazendo errado? Mas você é boa nisso sim, você sabe sim, você só não lembra e só precisa continuar praticando. Você é a criadora da sua própria realidade. A sua realidade é você. O único momento que existe é esse momento agora. E esse momento, o que você tem, o que você é, o que você vive, é o melhor para você sempre. Tem sempre um motivo de você estar vivendo isso, nem que esse motivo seja ter clareza sobre o que você não quer mais. Em outras palavras, está tudo dando certo mesmo, quando parece que está dando errado. E isso me lembra uma história, uma brincadeira do Abraham sobre a Esther, que quando acontece algo que ela não prefere, ela começa a contar 16, 15, 14, para não manter essa vibração por mais de 16 segundos. Tudo que existe, existe agora, mas em vibrações diferentes. Um jeito fácil de perceber isso, é uma brincadeira de você começar a prestar atenção em um tipo de carro que antes você achava que nunca via por aí, e de repente você começar a perceber que ele está em tudo, em qualquer lugar. Já fez isso, já brincou disso? Esses carros não aparecem de repente, eles estavam sempre ali, mas a sua atenção é que mudou o foco, e agora você começou a perceber eles. Você conseguiu fazer o invisível ficar visível, ajustando o seu foco, a sua vibração. E é isso que vamos usar para criar, manifestar ainda mais. Focando no que você quer, fazendo questão de se sentir bem agora. É muito importante parar de focar no que você não quer. Quer dizer, parar de reclamar. Se as coisas estão dando certo, conte essa história. Se as coisas estão dando errado, não conte essa história. O negativo é, na verdade, a escolha de não permitir o positivo. Como eu brinquei no outro vídeo, não é lei da atração, é lei de parar de bloqueação. É a arte de receber, de permitir, é a arte de parar de bloquear. Porque tudo que você quer já é possível, tudo que você quer já existe. A nossa parte é parar de bloquear, a nossa parte é começar a receber, começar a permitir. E como que a gente faz isso? Vamos fazer esse exercício. Sinta um sentimento positivo por 17 segundos. Continue repetindo esse processo e aumentando cada vez mais o sentimento. Elevando cada vez mais a sua vibração. Porque um sentimento vai abrir espaço para o outro da mesma vibração. Você vai perceber que está fazendo essa transição do invisível para o visível. E você vai perceber a energia mudando. Por simplesmente focar em um alinhamento energético em sequência de 17 segundos. Mantenha esse sentimento por 68 segundos no total. Um ótimo momento para fazer isso é de manhã, assim que você acordar. Antes de qualquer outro tipo de pensamento, foco, preocupação. Para esse exercício, não foque em nada específico. Sinta apreciação, gratidão e foque nesse sentimento. Você vai perceber que cada dia você vai conseguir manter esse sentimento por mais tempo. E como isso vai influenciar todo o resto do seu dia. Faça questão de se sentir bem. Então, resumindo, é uma sequência de 17 segundos que você vai manter um foco na apreciação, na gratidão, no sentimento positivo. E cada vez vai aumentando. A cada 17 segundos, sente essa vibração mais alta, mais alta, mais alta. Quatro vezes. Quer dizer, por 68 segundos, você fez um exercício que já elevou sua vibração de um jeito que vai influenciar o resto do seu dia. Que vai estar te preparando para receber cada vez mais energia positiva. Fluir de maneira positiva. Manter a sua vibração alta. E esse é o segredo para atrair, para manifestar tudo o que você prefere em vez do que você não prefere. O essencial é sempre fazer questão de se sentir bem agora. Então, vamos para a afirmação de hoje? Nesse momento, eu tenho tudo o que eu preciso. Vamos juntas manter esse sentimento de que não tem nada faltando. Um sentimento de apreciação e gratidão. Coloque nos comentários. Nesse momento, eu tenho tudo o que eu preciso. Não esquece de curtir o que você curtiu e compartilha para ainda mais energia positiva fluindo. Até a próxima. Tchau.